E essa é dedicada pra toda a nossa pose, aí eu pisei, Elite do Forró, nas quebradas do sertão. Tô impressionado na vaqueira, sua boca está me insinuando, contempla a projeção divina E elucina me amando, me faz sentir calabrio como as estações, transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu a gente, eu moro na favela, elas são nosso, é aí que o favelado se apaixonou, essa fundamental que falta aí, eu vou botar pegado quando pular, deixar acontecer naturalmente. Ô mulher, que me deixa na ponta do pé, anormal, se te vejo já não sinto mal, sempre sonhei que um dia te beijar, parece que esse sonho nunca vai se realizar. Chama no piseiro, Elite do Forró, cai no salão. Tô impressionado na vaqueira, sua boca está me insinuando, contempla a projeção divina, me elucina me amando, me faz sentir calabrio como as estações, transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu a gente, eu moro na favela, elas são nosso, é aí que o favelado se apaixonou, essa fundamental que falta aí, eu vou botar pegado quando pular, deixar acontecer naturalmente. Ô mulher, que me deixa na ponta do pé, anormal, se te vejo já não sinto mal, sempre sonhei que um dia te beijar, parece que esse sonho nunca vai se realizar. Ô mulher, que me deixa na ponta do pé, anormal, se te vejo já não sinto mal, sempre sonhei que um dia te beijar, parece que esse sonho nunca vai se realizar. Tchau! 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 Tchau!